Hello, my friends! How are you? Tchan! I'm arrived! Chegou! The teacher, English teacher, arrived! Professor chegou, teacher chegou, que legal! Are you ok? I'm fine, and you? Good boys and girls! Congrats, ok? Estão bem? Parabéns! Se cuidem cada vez mais, tá bom? Enquanto a gente não consegue ter aula ao vivo, presencial, vendo vocês, o tio grava mais uma aulinha pra vocês. Now, once more, English class, ok? Mais uma aulinha de inglês pra vocês, galerinha, tá bom? Dessa vez, take your book and open your book's page number 37. Pega teu livro, abre na página número 37. Let's start English class. Vamos começar a nossa aula de inglês, ok? Então, ó, lesson 3, The Science Fair. The Science Fair, o que é isso, professor? Teacher, o que é isso? Na verdade, hoje a gente vai falar sobre seres vivos, né? As espécies, de uma forma geral, tá bom? Não, a gente não vai abranger tudo, mas a gente vai falar de algumas espécies dos seres vivos que a gente, né, tem contato, consegue ver, né, consegue cuidar em casa, tá bom? De algumas espécies, a gente consegue cuidar em casa. Então, vamos usar sobre isso, tá? As The Science Fair, ok? Então, ó, page number 37, lesson 3, The Science Fair, ok? Good. Come on, vamos lá? Então, vamos lá, ó. Deixa eu só baixar aqui, que acabei de... É, não baixando, deixa eu baixar aqui os áudios de vocês. Page 37, 38, 38, 39, ok? Come on, vamos lá, voltamos para o livro. Então, nós tínhamos aqui, ó, as a lesson and listen to the dialogue. Agora, o diálogo, tá bom? Vamos ouvir o diálogo da teacher conversando com os alunos da sala. No livro de vocês, eu ia vocês acompanhando de uma forma reduzida, porque o tio amplia muito, mas na forma reduzida era vocês verem toda a sala, tá? A teacher dando aula, né, e os colegas apresentando os ferreres, tá? Os bichinhos, né, que eles têm. Cada um vai falar sobre o seu bichinho. Então, vamos ouvir o que eles têm para falar? Ó, this is a rabbit, it's a mammal, I like it like carrots, it can't jump, it can't fly, it's small at first. Tá nas características do animal que ele está apresentando, ele levou um cartaz para apresentar esse animalzinho, rabbit, o coelho, sorry. O coelho, então, ó, é um coelho, é mamífero, gosta de cenoura, pula, pode pular, não pode voar, fly, voar, não pode voar, it's small at first. É pequeno e bem rápido, tá bom? Vamos ouvir o que ele tinha a dizer? Come on, vamos ouvir. Unit 2, Lesson 3, Exercise 1, Page 37. Listen to the dialogue. Hi, folks. How are you? Well, this is my pet. It's a rabbit, it's a mammal, it's like carrots, it can't jump, it can't fly, it's small and fast. Ok? And this is my pet. Esse é o meu animalzinho de estimação. It's a rabbit, it's like carrots, it's jump, it can't jump, it can't fly and it's small more fast. Tudo aquilo que eu li para vocês ele falou, apresentou o animalzinho dele. It's a rabbit, it's a mammal, it's like carrots, it can't jump, it cannot fly. Can't, pode. Cannot, não pode. O nome cannot quer dizer que não pode. Fly, voar. Tá bom? Ok? E cada um apresentou o seu animalzinho. Agora vamos lá. Page number 38, Listen and Complete. Agora vocês vão ouvir o outro diálogo e vão completar. Ó, mammal, mamíferos, insect, insetos, bird, pássaros, fish, peixes. Tipo de peixes. Então, vai ser pronunciado todos os nomes ali. Tá faltando uma letrinha em cada nome. Então, você vai escutar e vai escrever a letrinha que tá faltando aqui. Ok? Good. Vamos ouvir? Come on. Unit 2, Lesson 3, Exercise 2, Page 38. Listen and Complete. Monkey, dog, cat, grasshopper, ladybug, bee, parrot, owl, duck, dogfish, shark, clownfish. Ok? Você escutou as palavrinhas? Ó, monkey, am. Monkey, am. Dog, d. Cat, c. Grasshopper, d. O G, ligado. Grasshopper. Grasshopper, tá? Larrybug, Larrybug, l. Bee, abelha, bee, bee. Parrot, papagaio, bee, bee. Wou, o. Duck, d. Que é pato. Dogfish, d. Shark, s. E aqui, o último foi? E aí? Clownfish, peixe espalhado, clownfish. C, ok? Vamos lá? Vou passar mais uma vez pra vocês ficarem bem atentos, tá bom? Mais uma vez. Once and more. Confiram aí, tá? Confiram. Unique 2, lesson 3, exercise 2, page 38. Listen and complete. Monkey, dog, cat, grasshopper, ladybug. Beep, parrot, owl, dog, dogfish, shark, clownfish. Ok? Good. Come on. Vamos avançar? Listen, read and check. Listen, read and check. Escute, leia e check. Marque, tá? Você vai escutar agora. It's can climb. It's can climb. Quem pode escalar? Ele vai dizer que você vai ler, ouvir, ouvir, ler e check. Marcar o tick, tá? O vício de confere. Não marca x. Marca tick de confere, tá bom? Nas opções. Então, você vai ouvir. Qual a opção? Qual os animais eles climb, climb, escala, tá bom? Can run fast. Qual animal que corre muito rápido? Can jump. Qual animal que pode pular? E aí tem os outros, ó. Can swim. Pode nadar. Can fly. Pode voar. Certo? Vocês vão ouvir agora o próximo diálogo, tá certo? Vão ouvir e vão check, marcar, ok? Ele tá aprendendo pra você ouvir, ler e marcar. É pra ler, viu? Unit 2. Lesson 3. Exercise 3. Page 38. Listen, read, and check. It's a cat. It can climb. It's a cat can climb. It's a dog. It can run. It's a rabbit. Rabbit. It can jump. Can jump. It's a dolphin. It's a dolphin. It can swim. It's a bee. It can fly. It can fly. It's a, it's a. Vai ser it's a e o nome do animal, tá? It's a bee. It can fly. It's a dolphin. It can swim. Aí ele vai dizer, ó. It's a rabbit. It can jump. It's a dog. It can run. Ok? Aí depois ele, aí no penúmero ele diz, it's a cat. It can climb. Pode. Climb. Scalar. Run. Correr. Jump. Pular. Tá? Swim. Nadar. Fly. Voar. Ok? Marcou? Vamos pra próxima. Thirteen. 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 Ó. Read and choose. Agora você vai ler e marcar, escolher, tá bom? Ó. Rabbit. Can it fly? Ó. Pega o ponto. Can it fly? Pode voar. Se sim. Yes. It can. Se esse animal tem um yes, você marca aqui. Se não, não pode voar. Can it fly? No. It can't. No. It can't. Né? Aqui, ó. Can it swim? Pode nadar? Esse animal pode nadar? Yes. It can. Marca aqui. Se você acha que não, no. It can't. Marca aqui embaixo. Tá bom? Próximo. Can it run? Pode correr? Yes. Corre rápido? Yes. It can. No. It can't. Não corre. Ok? Vamos lá. Marca o próximo. Can jump? Ó. Monkey. Can't jump. Elephant. Monkey. Can't jump. Pode pular? Sabe pular? Yes. It can. No. It can't. Tá? Veja qual dos dois. E marca. Can it climb? Pode escalar? Sabe escalar? Yes. It can. No. It can't. Ok? Você escolhe um dos dois e marca. Mas escolha a correta. Tá bom? Listen and complete. Scoot e complete. Aqui embaixo. Tá bom? Scoot e complete. Como é que tem o listen complete? Ó. Aqui tem três nomes. Cat. Dog. Dolphin. Fish. Mammal. Inset. Big. Small. Clive. Fly. Run. Cada linha dessa. Uma dessas palavras você vai ouvir e você vai escrever aqui. It's a... Ele vai ter um desses nomes. O cat. O dog. Não é pra você escolher um dos três. Você vai escrever o que você ouvir. Você escuta. Eu vou botar o diálogo agora. Você vai escutar. E vai escrever. Ele vai falar um desses três nomes. É um dos três que você vai ter que escrever aqui. O que você ouvir. Aqui do mesmo jeito. Aqui do mesmo jeito. E aqui do mesmo jeito. Tá bom? Eles vão falar um desses nomes aqui. Pra cada linha. Você vai ter que escrever. Vamos lá. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Vamos ouvir? Vamos ouvir? Vamos ouvir? Vamos ouvir? Vou passar de novo, tá? Ela apresentou o gatinho dela. Ele deu as características do gato. Tá bom? Ela apresentou esse gatinho aqui, ó. É um gatinho. É um gatinho. É um mamãe. É um mamãe. É um gatinho. É um gatinho. Vamos lá pra próxima. Page number 40. Page number 40. Read and match. Agora você vai ler. A, B, C, D, E, F. Você vai ler todas as letras. Aqui é a descrição de um animal. Ó. The animal is big and strong. It's grey or brown. It can't swim. Esse animal é grande e forte. Ele é cinza ou marrom. E não pode nadar. Que animal é esse? Aí você vai procurar um dos animais aqui embaixo. E vai pegar a letrinha lá. Letra A. E vai colocar um desses quadrinhos aqui. Tá bom? A mesma coisa que você vai fazer com as outras letras. Letra B. This animal is small and cut. It's white and it has red eyes. É um animal pequeno. Fofinho. Né? E tem. E tem olhos vermelhos. É branco e tem olhos vermelhos. Que animal é esse? Aí você procura ele aqui. E coloca a letrinha B no quadradinho que foi. Tá bom? No quadradinho que foi. Letra C. This animal is not pink. Esse animal não é muito grande. But not as small. Também não é muito pequeno. Can I run fast? Mas pode correr rápido. It's friendly. E é amigável. Tá? É um grande amigo. Quem é ele? Pode ser grande. Pode ser pequeno. Mas é muito amigável. Corre muito rápido. Quem é ele desses aqui? Você procura a letra C. e coloca nele. Tá bom? This animal is very big. Esse animal é muito grande. It can swim. Consegue nadar. It can black and white. É branco e preto. Que animal é esse? Coloca a letrinha I. Letra R. This animal is a bird. Esse animal é um pássaro. It can fly. Pode voar. It has big eyes. E tem olhos grandes. Quem é ele? Procura a letrinha. Procura o animal e coloca a letrinha. Por último. This animal is an insect. Esse animal é um insect. It's very small. Bem pequeno. It's red and has black spots. Né? É vermelho e tem pontinhas, né? Pretas. Que animal é esse? Good. Só botar a letrinha lá. Ok? Come on. Read and tell. Leia. Né? E falo. It's. Run. It's. Angry and weak. Ele está com fome e cansado. Molhado, né? O weak está todo molhado. Com fome e todo molhado. Weak. Let's help. Vamos ajudá-lo. Eat strong and happy. Ele é forte e feliz. Ele está forte e feliz. Ou seja, deu comida. Né? Está fraco. Weak. Angry and weak. Sobe. Eat hungry and weak. Quer dizer, está fraco com fome e fraco. It's help. Vamos ajudá-lo. It's strong and happy. Ele está forte e feliz. Porque eles ajudaram e deram comida para eles. Ok? Então, vamos lá. Repete contigo. Eat hungry. Eat hungry. And weak. Angry, faminto. Weak, fraco. Let's help. Let's help. Vamos ajudar. Eat strong. Strong. Forte. And happy. Feliz. Tá? Happy. Feliz. Então, strong. Forte. Happy. Feliz. Ok? Aqui é só para a pronúncia. Tá bom? Ponto. Dez. Para finalizar toda a aula, eu deixo sempre um joguinho para vocês. Está aí o jogo do Aliviam que é. Vocês podem pegar e fazer esse jogo da seguinte forma. Peguem vários animais deles que vocês aprenderam, tá? Todas as palavras e até as imagens. Você recorda o jornal, o remédio do Rio, onde vocês quiserem, se quiserem brincar, né? Coloca em cima da mesa, né? E aí cada um levanta e pergunta. What is this? Que é isso? E quem tiver com você vai ter que responder. It's a cat. It's a dog. Vai depender do animal que for. Tem que dizer em inglês. It's a e o nome. It's a e o nome. Tá bom? Isso é um point and ask que é. Você pega, mostra e pergunta. What is this? A pergunta é what is this? O que é isso? Quem for responder vai ter que responder. Qual a pessoa pega para você e diz what is this? E você vai ter que dizer em inglês. Tá bom? Já foi você que aprendeu. Good. Esse jogo serve para todo mundo. Papai, mamãe, quem tiver em casa junto com vocês, podem fazer esse jogo junto com vocês, ok? Divirtam-se. Fun. Inglês é fun. É diversão também. Tá bom? Pessoas, lembrem que o tio tem toda semana um horáriozinho para tirar dúvida de vocês, né? A gente tem uma hora para estar lá se tirando dúvidas, se confraternizando, de certa forma conversando um pouco, dialogando um pouco, lá no grupo do WhatsApp. O tio está lá disponível para vocês, para tirar dúvida de vocês, toda sexta-feira, se não me engano. O tio está lá para tirar dúvida de vocês, para corrigir a tarefa de vocês. É só tirar foto e colocar lá no grupo. Se tiver dúvida, tio tive dúvida nessa página aqui, nessa tarefa. O tio tira dúvida e explica melhor como vocês devem responder, tá bom? Mas não deixe de participar, não. Vai lá, participa, que é importante, tá bom? Para o tio saber se vocês estão aprendendo bem e se não estão, tá bom? Eu sei que vocês estão porque vocês são nota 10, ok? Então, vejo vocês na próxima aula. See you next class. A big, strong hug in your heart. Um grande abraço bem apertado no coração de vocês. Vejo vocês na próxima aula. God bless you. Deus abençoe vocês. Bye, bye.